Música Alô amigos e amigas de todo o Brasil Convido a todos a participar de grande corrida de cavalo O segundo GP Monseu Tabosa Ceará Grandes emoções de cavalo, grandes corridas Dia 13, 14 e 15 de setembro de 2024 Cobertura total da TV Inácio do Cavalo Agradeço a todos a participar desta grande festa e corrida de cavalo Do segundo GP Cidade Monseu Tabosa Ceará Música 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 Música